Olha, o Tablo me ajudou de diversas maneiras, ainda mais os professores, toda a equipe docente, desde coordenador até os professores. E a equipe docente influencia bastante e nos ajuda bastante a escolher, a direcionar a gente para o que a gente realmente quer. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Yasmin. Está começando o primeiro episódio do Tablocast, o videocast oficial do Colégio Tablo Tabaté. Hoje nós vamos receber uma pessoa muito especial aqui, Cauíza, aluna do terceiro ano. Hoje ela vem nos contar um pouquinho da sua experiência no colégio. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Cauíza, estou no terceiro ano do ensino médio, já finalizando essa vida escolar. Estudo aqui no Tablo desde o quinto ano, então bastante, passei o ensino fundamental 2 aqui inteiro, agora finalizando o ensino médio. Tenho dois irmãos que também estão estudando aqui no Colégio Tablo. Tive diversas experiências aqui no Colégio Tablo, e tenho certeza que todas elas agregaram para que eu me tornasse a pessoa que estou me tornando hoje, e aí frente a encarar uma vida profissional. Vários desafios ao decorrer da minha vida. Bom, Cauíza, você está saindo já do terceiro ano, a gente espera, né? No final desse ano já está começando a sua carreira. E como o Tablo tem influenciado nisso, na sua escolha? Olha, o Tablo me ajudou de diversas maneiras, mas os professores, toda a equipe docente, desde coordenador até os professores, me ajudou bastante, porque no terceiro ano, creio que não só para mim, mas para todos os alunos, surge aquela pergunta, o que eu vou fazer? Será que a minha escolha está certa? Será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Será que... Como que vai ser a minha vida se eu fizer isso? Ou se eu fizer aquilo? Aí surgem várias escolhas, um leque de opções, e a equipe docente é muito, influencia bastante, e nos ajuda bastante a escolher, a direcionar a gente para o que a gente realmente quer, e escolher isso da melhor forma possível, para que a gente tenha uma vida profissional boa, e que a gente seja feliz com a nossa escolha. Sabemos que seus pais têm uma grande participação nas realizações do colégio. Como que isso impacta na sua vida, tanto educacional quanto dos esportes? O apoio familiar é muito importante na vida de todo mundo, inclusive na minha foi muito importante o apoio do meu pai nos esportes, que me ajudava e levava para treino. Quem é atleta sabe que a nossa vida é super corrida, então tem treino, tem jogo, tem tudo, e a gente tem que estar ao tempo todo presente para que a gente consiga um bom resultado nos campeonatos, enfim. E eu tive bastante o apoio do meu pai nisso, de levar para treino e levar para jogo, aqui nos jogos que teve na escola. Foi muito legal a participação dele, de quando a gente trouxe o primeiro troféu de handball aqui para o Tablo. Ele veio todo mundo no carro fazendo uma festa, daí chegou aqui na escola, estava todo mundo aqui esperando, e foi bem legal. Você mencionou o apoio da sua família, mas além deles, de que forma o corpo docente da escola contribuiu para tudo isso? Acho que o apoio dos professores, assim como o da família, também é muito bom, porque a escola é um lugar que a gente passa bastante, querendo ou não, a metade do nosso dia. Então, ter professores que incentivem, tanto nos estudos, na sua escolha profissional, ainda mais, como eu falei, na finalização da vida escolar. Então, o apoio de toda a equipe docente, desde o coordenador até os professores, é muito importante. E isso faz com que a gente tenha um processo mais leve, assim, porque, querendo ou não, é muitos estudos, cobra, tem uma exigência de nós, alunos, e o apoio torna esse processo um pouco mais leve, para que a gente não fique naquela pressão, assim. Então, é muito importante, e muito bom, é todo o apoio que a gente tem aqui da equipe docente do Colégio Tabu. E como que você equilibrou os seus estudos com os treinos esportivos? Como foi isso para você? É, bem complicado, porque a rotina de atleta, assim, é bem puxada, mas eu acho que a base de tudo é você ter organização. Então, você sentar e organizar a sua rotina. Eu costumava fazer isso aos domingos, e organizar toda a minha rotina, para que não saia da rotina e deixe para trás alguma coisa. Não deixar o estudo de lado, mas também não deixar o que eu gosto, que é o esporte, de lado também. Então, é tudo questão de organização, você saber organizar a sua rotina para você não deixar nada de lado. Então, colocar o horário do treino para treinar, e o horário que você estabelecer para estudar, você tem que sentar e estudar. Muito obrigada, Cauiza, por compartilhar com a gente um pouco das suas experiências e as suas histórias aqui no Colégio Tabu. É realmente inspirador ver como ele tem sido uma parte importante da sua vida. Eu que agradeço pelo convite, pelo bate-papo, e eu espero que tenha agregado você aí que está assistindo de alguma maneira. E para vocês, fiquem ligados nas nossas mídias sociais e acompanhem tudo. Tchau, tchau. Tchau.